Olá pessoal, falamos aqui direto do palco do Teatro Municipal de Antonina. O Festival de Inverno da UFPR começa hoje, quinta-feira, vai até domingo, dia 21. E estamos aqui com o pró-reitor de Extensão e Cultura da UFPR, professor Leandro Gorsdorf. Leandro, bom dia, as atrações, as expectativas para a 29ª edição do Festival aqui em Antonina. Então, para essa 29ª Festival de Inverno da Federal, a gente tem aí o tema de conexões. E nessa ideia de tema de conexões, a gente pode ter certeza que a gente ampliou nossas expectativas para esse festival, ainda mais nesse contexto que estamos vivendo. A ideia é que nós temos aí uma ampliação de atividades paralelas com novos parceiros. Então, temos aí atividades aqui sobre patrimônio cultural, sobre armazém Macedo, teatro na livraria La Barca. E temos também uma ampliação dos nossos espetáculos nas faixas de horário. Nós temos aí, então, atividades de shows e grupos musicais desde as 5 horas da tarde. Então, temos 5, 7 horas, 9 horas. E temos aí 10 e meia para quem quer continuar após o show principal, as atividades culturais. E é muito legal que nesse sentido, temos aí nos shows, os nossos shows, os nossos grupos artísticos, shows ligados ao pessoal do Sacode, do The Artes e também, claro, os shows dos nossos artistas paranaenses. Temos aí, e garantindo, temos ao final do sábado, o nosso baile de fandango tradicional aí já no nosso litoral do Paraná. Leandro, você falou em contexto na sua fala. É importante lembrar, ano passado o festival teve 8 dias, esse ano somente 4, por questões de dificuldades de orçamento, de relacionamento mesmo com a entidade federal. Como é que você avalia essa fase, apesar das dificuldades, todos estamos aqui bem dispostos para curtir mais um festival de inverno, né? O que é importante para nós da Universidade Federal é garantir a existência do festival. Não importa o seu formato, mas nós estarmos aqui ininterruptamente 29 anos é significativo para nós e para a comunidade de Antonina. Por isso foi muito importante os esforços diante dos cortes orçamentários da federal que nós passamos. E aí os parceiros foram imprescindíveis. Parceiros antigos, como Coppel, Caixa, mas parceiros novos, né? Como SESI, SESC, as nossas entidades sindicais, a PUFPR, Sinditest, que foram importantes e imprescindíveis. E, claro, a nossa parceria com a Prefeitura de Antonina, que também ampliou muito aí o nosso apoio e o patrocínio nesse ano. Então, conexões também é isso. Conexões todos em prol da cultura e da arte. Perfeito, Leandro. Obrigado pela sua participação. É isso, pessoal. Acompanhe a programação do festival no site do evento e também a cobertura que o FPR TV vai estar fazendo, né? Do festival ao longo de todos esses quatro dias, nos nossos canais oficiais, no YouTube, no Facebook e assim por diante. Então, venham nos acompanhar e vida longa ao festival! Acompanhe a programação do festival no site 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 do festival